A maioria, boa parte, não vou dizer a maioria, desses tais menores que estão entrando na cadeia, boa parte é maior de idade, usando documento falso, usando documento falso. E a polícia não tem condições de investigar. E essa é mais uma balela. Esse, mostra ele de novo. Esse, esse aí, disse que é menor de idade. Na hora em que foi se apresentar, é o tempo justo de ter uma certidão. Põe no ar. De mochila nas costas, o homem acusado de violentar uma mulher de 30 anos passa pela catraca. Três minutos após embarcar, ele saca um revólver e ordena que os passageiros fiquem no fundo do coletivo. Logo depois, ele retorna para a parte da frente e começa a intimidar o motorista. São imagens da Câmara de Segurança do ônibus. Foram 40 minutos de terror. Depois de anunciar o assalto com o ônibus em movimento, o homem abusa sexualmente de uma mulher. O crime aconteceu em uma das principais vias expressas do Rio. Alguém que tenha coragem de violentar uma mulher dentro do ônibus, na presença de várias pessoas. A gente imagina que seja uma pessoa com alguma perturbação mental. Me dá a imagem, me dá a imagem do homem da delegacia. Me dá a imagem, vamos lá. Olha aí. Esse é o menor de idade. Você vai vendo ele entrando no momento em que ele... Em que ele se apresenta. O momento em que ele se apresenta. Olha lá como ele tem a manha do criminoso. Vai vendo se ele não tem a manha do criminoso. Abaixa a cabeça, se protege. A mulher que tá com ele, que deve ser mulher dele, vai junto na mesma toada. Vai vendo, olha lá. Vê se já não é a característica de criminoso. Olha lá como é que ele se agasalha. Pra não mostrar o rosto. Por quê? Porque quem estupra um, estupra dois. Quem me garante que ele é menor de idade? Quem? A gente aceita. Todo mundo aceita. Fulano é menor de idade. Negativo. Não tem nada de menor de idade, não. Corta aqui, meu filho. Não tem... Pode deixar a imagem aqui atrás. Não tem mais esse negócio de menor de idade. E vou dizer mais. Que eu acho. Eu acho. Que nós jornalistas. Certo? Por quê? Esse é um país em que não se respeita a lei. Esse é um país que a lei foi feita pra proteger o criminoso. Eu acho que enquanto houver dúvida, enquanto houver dúvida de se é maior ou menor, a gente tinha que colocar a cara. Por quê? Porque esse aqui, que entra com essa cara escondida, ele mostra quantos crimes ele já praticou. Ele se esconde porque por trás, correto? Ele sabe o que já fez. E é por isso. O que ele fez é simplesmente o seguinte. Ele entrou dentro de um ônibus, assaltou todo mundo, ameaçou o motorista. E na frente, eu não sei de quantos passageiros, ele estuprou uma senhora que lá estava. A pergunta é, a pergunta é, tem que botar um sujeito desse sob condição de que ele é menor de idade? Negativo. Negativo. É porque todo mundo pede arreglo. Porque se sou eu que mando, eu ponho a cara dele.